Quero cumprimentar os participantes desta Mesa Redonda sobre Pensamento e Teoria em Nadir. Mesa Redonda é essa que não tem público, como sabemos, e agradecer a presença física da professora Celina Silva, da doutora Laura Afonso, e a presença virtual do professor Carlos Filhais e do compositor Cantina. Gostaria de iniciar esta minha apresentação com uma citação de Almada, e que se aplica também, e na minha opinião, a Nadir. Cito Almada. Pôs-me preso às minhas ordens, para não me perder de mim. Fim de citação. De facto, Nadir, ao longo da sua vida de trabalho e de obra, nunca se perdeu de si mesmo. Antes, pelo contrário, Nadir fez do seu pensamento o fio nascente de um continente de perfeição, de total coerência e unidade na ação e na obra. Com efeito, associar o pensamento da teoria em Nadir é possibilitar a formulação de uma teoria estética ou filosófica muito própria, inovadora e única, pelo que, e como constatou os jovens de França, cito, a obra escrita de Nadir Afonso é caso único na biografia portuguesa. De facto, quando falamos dos textos escritos de Nadir Afonso, falamos naturalmente de textos teóricos, de textos sobre a estética e sobre a arte, e que têm uma função de dar a conhecer um pensamento absolutamente inovador. Pensamento que assim se organiza, em função simultaneamente ensaística e tratadística. Parece-me, por outro lado, que o texto teórico de Nadir, surge essencialmente para explicar um projeto. Toda a sua obra escrita e teórica tem permissão de dar corpo a um signo ou sentido de consciência sobre a possibilidade de se pensar pintura e arte. Mas não só. A teoria nadiriana, então, tem permissão de possibilitar o fazer fora a pintura, nunca numa perspectiva de implicar a dependência face à prática artística, pois Nadir Afonso pensa a pintura não para explicar a própria pintura, a sua ou a dos outros, mas pensa para que seja possível, e entre o dizer e o fazer da obra, a instituição tem um garoto, independente, soberano, inteligente. Por isso, o texto teórico de Nadir não tem por função a explicação da obra, tem por função dizer a ideia fundadora de um fazer da obra. A teoria nadiriana é já uma espécie de obra maior, obra segunda, da pintura e da arte. A obra, contudo, tem um pensamento, e o pensamento de Nadir é maior do que a sua obra e maior do que a sua teoria. De aí, o texto teórico de Nadiriana não deixa de dar voz à pintura enquanto saber, ensinando-nos o que se pensa e o que se faz. O pensamento teórico de Nadir Afonso tem ou apresenta, então, três grandes momentos ou anos que correspondem a publicações de textos centrais. Em 1958, a publicação de La Sensibilité Plastique, que antecipa ou introduz os grandes temas ou assuntos do que viria a ser a produção de conhecimento teórico. Em 1970, a publicação de um mecanismo de la création artistique, que permite já situar as grandes balizas e a firmação consciente dos modelos de trabalho e da organização de um pensamento coerente e consistente, onde o sistema e o processo para a pintura e na pintura se transformam em realidade. E, em 1983, a publicação de La Sensibilité Plastique, que resistematiza e aprofunda as qualidades das formas geométricas, as condições reais de existência e o sentido da vida. Nadir, com efeito, publica o primeiro trabalho teórico de La Sensibilité Plastique em 1978, quando tinha 38 anos, e publica o último, penso eu que é o último, o tempo não existe, manifesto, em 2010, quando tinha 90 anos de idade. É notável a publicação deste manifesto, trabalho de uma grande envergadura, e que apenas demonstra a grande e permanente inquietação nadiriana em levar até às últimas consequências o seu trabalho teórico, fruto de um pensamento verdadeiramente polímata, aqui, neste manifesto, Nadir integra os elementos estruturantes do seu pensamento estético, pensamento marcado pelo amor exaustivo, característico do operário e do cientista das formas, nas palavras de João Pedro Frões. Neste texto radical, Nadir expõe as suas teorias sobre a inexistência do tempo e sobre a matemática como em ciência e da arte. Não há tempo, há leis, há espaços, há movimento e a crença dos homens que julgam por sentir o tempo, diz-lhe o jornalismo. Quando questionamos a relação entre pensamento e teoria em Nadir, estamos, naturalmente, a falar também de matemática e de geometria, como em Almada, para quem geometria é, cito, a geometria é a medição da natureza com o entendimento humano e o entendimento não é mais do que a união íntima do conhecimento com o sentimento humano. Fim de citação. Em Nadir, a essência da geometria é, de facto, uma matemática constante. Eu digo a verdade, mas, como em qualquer tratado de sobrar, não digo nada que seja essencial, pois que o essencial em arte não é visível. Diz Nadir, neste livro, que é um livro absolutamente radical. O tempo não existe, manifesto. A construção de uma teoria estética nadiriana é, assim, um exercício de indagação e de sistematização permanente, onde a sua investigação procura dizer que a relação matemática e geométrica experimenta a evolução da percepção para uma consciência estética do sentido. Mas o pensamento nadiriano é muito mais do que a sua simples projeção em teoria. Em Nadir, o pensamento possui uma dupla dimensão. A artística e a científica, pelo que, citando-se uma pessoa, toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prato. E, citando-se o Bernadir, antes de ser um teórico, o homem foi praticando. Deste modo, e a propósito do tema desta mesa redonda, muitas questões continuarão a ficar em aberto depois do que aqui for dito. Tais como, qual a magnitude do pensamento e a sua implicação na formação de uma teoria? A teoria estética inspira a constituir-se numa verdadeira ciência das artes? Qual a relação correspondência e a do pensamento da teoria praxis? Qual o lugar da matemática enquanto essência da arte do pensamento? Mas, tendo em conta estas ou outras questões, espero de todos uma abordagem de acordo com a área disciplinar de cada um. Assim, espero do professor Carlos Fioreiros uma intervenção com ciência dentro, onde poderá dizer-nos que a estética pode ser um caminho de ciência. Do compositor Cade Lima, uma intervenção com música dentro, onde poderá dizer-nos, em polícito, o pensamento de Xenagas. Da professora Celina Silva, uma intervenção com literatura dentro, onde poderá dizer-nos o pensamento polissémico, crítico e poetante. E da Laura Afonso, uma intervenção com nadir dentro, onde poderá dizer-nos a importância da filosofia para a construção de uma teoria estética e de uma teoria de vida. Vamos então agora assistir ao apoio do professor Carlos Fioreiros. Olá, me chamo Carlos Fioreiros, sou professor de Física da Universidade de Quimbra e tenho-me interessado, ao longo dos tempos, pelas relações entre ciência e arte. A ciência e a arte são parte da cultura humana e a ciência e a arte têm entre si uma ligação mais forte do que, por exemplo, a ciência e a arte são os dois meios humanos de penetrar naquilo que podemos chamar mistério. Cada uma tem os seus métodos próprios, mas ambas permitem-nos, de algum modo, entrar no desconhecido, entrar no misterioso, tornando por isso o desconhecido conhecido e o misterioso, enfim, parte daquilo que é, do que está ao nosso alcance. Vem esta introdução a propósito de Nadir Afonso, arquiteto da Escola de Arquitetura da Universidade do Porto, e também grande artista plástico, designadamente pintor, um dos maiores artistas do nosso século XX. É um artista que eu estimo, produziu obras que seduzem o nosso olhar, em particular o meu olhar, mas eu quero aqui, neste depoimento, realçar algo que faz uma ponte com a ciência. É que a Nadir Afonso sempre teve um enorme fascínio pela ciência e, à luz desse fascínio, ele tentou fazer, insisto, reflexão sobre a arte, portanto, ensaios de tria estética, e, não contente com isso, foi mais longe e tentou, enfim, penetrar em alguns dos mistérios que a física moderna, enfim, defrontou e defronta, os mistérios do espaço, os mistérios do tempo, os mistérios da matéria, os mistérios de energia, e ele pode-se considerar nessa linha um, digamos, alguém que questiona a ciência, alguém que gosta da filosofia da ciência, alguém que não se contenta com as respostas, pelo menos as respostas dadas até agora, e faz perguntas porque quer novas respostas, e isso, essa atitude de indagação constante é algo que eu admiro muito, e que é muito raro encontrarmos nos artistas quer nacionais, quer internacionais. Nadir Afonso é autor de três livros que nós podemos considerar diálogos da arte com a ciência. O primeiro, Universo e Pensamento, foi publicado em 2000, embora haja depois uma edição, passados dez anos, outra editora, surgiu primeiro no Libros Horizonte e depois foi publicado pelo Afrontamento, é talvez o livro, digamos, em que ele coloca as questões fundamentais, porque a partir daí ele vai desenvolver as questões, em particular a questão que mais o preocupou e que, de resto, é uma inquietação, que é uma inquietação da humanidade, é a pergunta do que é o tempo, é uma pergunta muito antiga, como decifrar o mistério do tempo, lá está. A ciência tenta penetrar nesse mistério, a arte também tenta, à sua maneira, que é distinta, entrar nesse mistério. E falando do tempo, não podemos deixar de falar de Einstein, porque na Teoria da Relatividade de Einstein, 1905, ele, portanto, ainda antes de Nadir Afonso nascer, porque Nadir Afonso vai fazer, faria agora, em 4 de dezembro, faria 100 anos, nasceu em 4 de dezembro de 1920, e, portanto, numa altura em que já existia a Teoria da Relatividade de Einstein, que existe, digamos, em duas fases, surgiu em duas fases, a primeira em 1905, Teoria da Relatividade de Einstein, depois, passados 10 anos, 1915, a Teoria da Relatividade de Einstein, e o segundo livro, digamos, em que Nadir Afonso se confronta com a ciência, tem um título que não deixa de ser provocador. É uma bela edição das Chaves Ferreira Publicações, intitula-se Nadir face a face com Einstein. É muito curioso que ele coloca-se abertamente numa atitude crítica perante a Teoria de Einstein. Tenho esse livro, na minha estante, com a simpática dedicatória que o autor fez o favor de me dar. E, finalmente, mais perto de nós, essa edição Nadir face a face com Einstein, em 2008. Em 2010, lembro que o artista deixou-nos há sete anos, em 2013, em 2010, portanto, ainda em tempo de vida dele, uma das suas últimas obras, O Tempo Não Existe, o Manifesto, editado pela Dinalibro. Enfim, recupera um texto e completa, um texto que já estava numa das suas obras anteriores, e então o título é absolutamente provocatório, O Tempo Não Existe. Enfim, o tempo nós sabemos que existe, não sabemos ele dizer o que é, mas ele tinha dificuldades, de facto, refletiu muito sobre estas questões, as questões, digamos, dos fundamentos da ciência, vamos chamar assim, da física, no caso, e ele tinha alguma dificuldade em perceber o tempo como conceito fundamental, e ele percebia o espaço, o cenário onde todo se move, percebia o movimento, o que significa que a evolução da velocidade é intuitiva, porque a velocidade está sempre avançada ao movimento, e ele considerava o tempo um conceito derivado, e era por isso que não estava no mesmo nível do espaço, e Einstein, ao colocá-lo no mesmo nível do espaço, estava, na opinião dele, equivocado. Ora bem, nós temos de ver o que é fundamental nesta aproximação de Nadir de Afonso à ciência. para mim, o que é fundamental é o seu, a sua inquietação, a sua indagação, ele, acima de tudo, era alguém que não estava satisfeito, queria saber mais, queria perceber, e da mesma maneira que ele queria perceber, digamos, a arte, ou, se quisermos, antes disso, o universo, a natureza, que é aquilo no qual a arte se baseia, ele também queria perceber a ciência, quer dizer, o universo, a natureza, que é também aquilo em que a ciência se baseia. E nós, nesta ânsia de compreensão, ele, nesta ânsia de compreensão, achava que, tanto na ciência como na arte, a reflexão tinha de partir do que é mais simples, do que é mais elementar, aí temos, aí temos uma ligação muito clara entre a ciência e a arte, as duas têm de partir do que é elementar, mas ele vê uma, vê uma ligação de tipo matemática, ou se quisermos, geométrica entre as duas, tal como o livro da natureza, já dizia Galileu, está escrito em cartéis matemáticos, ele diz isso de uma maneira muito, muito, muito bela, ele diz que só pode compreender o livro quem conhecer essa linguagem, também para Nadir Afonso, a arte de algum modo está escrita em cartéis matemáticos, no seguinte sentido, a arte, estamos a falar de artes plásticas, parte de conceitos geométricos, parte de figuras geométricos, parte do espaço, do plano, da linha, e ele não podia compreender a arte sem esse elemento primordial que é, digamos, a geometria que está por trás. Claro que nós sabemos que, enfim, este tema da relação entre matemática e arte é muito antigo e há quem tenha levado este problema até para questões que, enfim, que são de outro âmbito, por exemplo, questões do misticismo, é famosa a questão da razão mágica, aquelas pessoas que ao longo dos tempos procuraram matematizar a arte no sentido de conseguir harmonia, descrever a suposta harmonia perfeita, se é que podemos falar disso, a partir de uma equação matemática. Uma das pessoas que tentou isso entre nós foi um artista contemporâneo de Nadir Afonso, que é Almada Negreiros, toda a sua vida ele perseguiu esse tema da razão dourada. Mas na arquitetura, que é a profissão originária de Nadir Afonso, há um dos melhores arquitetos do século XX, aliás com quem ele trabalhou, o Nadir Afonso pode contactar com grandes arquitetos mundiais, referências, o Le Corbusier, que é de quem estou a falar, ele, o Le Corbusier também perseguiu a razão dourada. Também escreveu um livro, Le Modulogue, sobre, digamos, usar, digamos, uma razão perfeita para chegar ao belo. Há uma história muito curiosa que eu conto no prefácio das obras, enfim, de Nadir Afonso, quer dizer, respeitadas à ciência, que são as historias livres, que acabam de ser reeditadas, embora a Saúde da Universidade do Porto tem feito isso, acabam de ser reeditadas pela editora da Universidade do Porto. E essa história muito curiosa aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, quando Le Corbusier fez parte da equipa de arquitetos que ergueu a sede das Nações Unidas, o prédio hoje que é habitado, entre aspas, pelo António Guterres, pelo secretário-geral português. E ele deu-se ao trabalho, o Le Corbusier, arquiteto suíço, de ir até Princeton, onde estava Einstein. Einstein tinha vindo para a América antes da Segunda Guerra Mundial e mostrou-lhe, digamos, os seus escritos, as suas notas, comentou com ele a sua busca da razão dourada. E o Einstein respondeu, um pouco cético, que disse assim, o senhor está à procura, digamos, de um modo de tornar o belo fácil e de tornar o feio difícil. A frase é muito interessante, porque dá a entender perfeitamente que isso é uma impossibilidade, que não se pode... O belo, por definição, é difícil. O belo, por definição, é algo que permanece, digamos, como um objetivo que os artistas perseguem. E já agora, deixem-me acrescentar, numa relação profunda com a ciência, os cientistas também perseguem o belo. Porque um dos critérios, muitas vezes, de procura da verdade, é o critério da... o brilho da estética. Às vezes é esse brilho da estética que é a perfeição, de algum modo, escondida, a harmonia escondida, vamos chamar-se, a harmonia escondida, que nos faz avançar na decifração da natureza. Por outras palavras, a natureza é bela. E se calhar até é por isso que os cientistas fazem esforços tão demorados para, enfim, para tentarem perceber a natureza, tentarem perceber o mundo. Então, Nadir Afonso é alguém que tenta perceber o mundo, é alguém que tenta perceber o mundo usando a sua arte, lembramos das cidades imaginárias e as geometrias que estão por trás delas. Neste caso, o mundo, muito transformado pelos humanos, mas é alguém que, não satisfeito com a arte, tenta também perceber o que é o alimentar na ciência, perceber o que é o tempo. Eu acho que os livros de Nadir Afonso são reflexões que não se podem considerar de tipo científico, nem ele tinha preparação para isso, nem ele queria, de modo nenhum, desafiar a ciência de Einstein, contrapondo-lhe outra, mas são leituras muito interessantes que eu recomendo, porque está lá algo que está muito ligado à arte, que é a intuição, a intuição do mundo, mas que também, enfim, embora muito esforçada, também encontramos nos cientistas. A intuição, eu risco a palavra imaginação, está também presente nos grandes cientistas. E se calhar é a mola, se calhar é aquilo que permite aos cientistas avançarem nas suas teorias, nas suas especulações, que poderão ou não estar de acordo com a natureza, a grande diferença entre arte e ciência, é que na ciência a natureza é o grande juiz, quer dizer, de nada vale as perfeições, as harmonias matemáticas, se não estiverem de acordo com, digamos, a arquitetura do universo. E, portanto, para terminar, eu queria dizer que Nadir Afonso deixou-nos uma obra artística e também nos deixou uma obra ensaística que é muito original, que liga arte e ciência. E nós não encontramos no século XX português, eu falei da Almada Negreiros, também houve essa preocupação, mas de um modo tão impressivo, de um modo tão forte, não encontramos um outro artista que tenha estado tão perto da ciência. Talvez haja um outro, mas era também arquiteto da Escola do Porto e, de resto, amigo e companheiro de Nadir Afonso. Foi Fran de Lanhas. Mas é muito curioso como é que a Escola do Porto produziu, a Escola dos Artes do Porto produziu dois grandes nomes de arte portuguesa século XX, os dois pioneiros, de algum modo, nas suas, enfim, nas suas indagações estéticas, mas os dois souberam de comunicar muito bem com a ciência e essa ligação é algo que devia estar mais entranhada na nossa cultura. Portanto, os dois, e muito em particular Nadir Afonso, que estou agora a falar, é alguém que deixou um testemunho ensaístico que vai perdurar e que nos provoca intelectualmente para, enfim, para continuarmos esse diálogo entre arte e ciência. Vamos assistir ao depoimento do professor compositor Canto Lida. A minha participação nesta mesa redonda estava prevista com um texto longo que escrevi sobre a temática, o pensamento e a teoria. Também sobre Nadir Afonso mesmo que seja um artista que eu conheça muito mal. É com prazer que faço de outra maneira, que eu faço de outra maneira porque posso fazê-lo através de ilustrações. Porque uma imagem vale mais do que mil palavras e então é muito mais interessante, mesmo à distância, fazê-lo através de partituras e de compositores, figuras importantíssimas da história da música, que revelam os seus pensamentos relativamente a esta problemática proposta pelo professor António Quadros Ferreira, artista de relevo do Porto e do País. É partindo de uma citação de Nadir Afonso para chegar a Beethoven, que eu vou começar esta intervenção. Ele diz que se a natureza existe antes do homem, o que não é contestado por ninguém, também as leis geométricas e as matemáticas são anteriores ao homem. Eu diria, como alguns matemáticos, que só os números naturais são criação de Deus. Todos os outros números são criação do homem. Portanto, há aqui alguma nuance a fazer. Para demonstrar isto que ele acaba de dizer e que eu acabo de ler, ele construiu o seu ovoide. Ovoide que se baseia em leis matemáticas geométricas e que coincide com aquilo que os músicos chamam no sistema natural, que se baseia na hierarquização das notas de uma escala, com as suas funções próprias, mas que nunca perdem o seu centro de gravidade, que é a tónica, que é o que acontece com o ovoide de Nadir Afonso. E essa obra, que no fundo é o corolário de séculos de investigação e de aplicação às grandes criações artísticas, é a Nora Sinfonia de Beethoven, já que comemorámos este ano os 250 anos de seu nascimento. Portanto, é justo fazer uma alusão, já que parte da ressonância natural, que são a série dos armóricos, portanto, algo que existiu sempre, antes do homem os conhecer, que só o conheceu no século XIX. É uma homenagem a um dos maiores génios da humanidade e é uma obra que está aqui representada através do manuscrito, a Nora Sinfonia de Beethoven. Eu fiz algumas leituras prévias para esta intervenção, nomeadamente teóricos da estética, de antropologia e de música. Estamos a ver um grande dicionário de Riemann, onde ele fala da teoria como um estudo das técnicas, da estética, da filosofia, da antropologia, da psicologia, etc. Portanto, há um campo vastíssimo que temos na nossa frente sobre os termos propostos para esta cabeça redonda, que é a teoria e pensamento. Estas obras que tenho aqui em cima da mesa mostram, precisamente, essa problemática e essa ligação íntima entre teóricos e criadores. Mas eu continuaria a minha viagem com os grandes clássicos em que uns foram teóricos e compositores e outros foram apenas compositores. Por exemplo, estamos ali com A Seperação da Primavera, Stravinsky, uma das grandes obras do século XX. Uma obra absolutamente genial. Stravinsky foi um grande compositor, passou por vários países, mas não lhe conheço, nem ninguém lhe conhece, grandes teorias. Apenas declarações episódicas, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista estético, do ponto de vista musical. Livros extraordinários sobre ele, mas que ele tenha feito grandes teorias sobre a composição musical, não há. Ao lado dele, temos aqui Ravel, por exemplo, um dos maiores criadores, ou se não criadores, pelo menos compositores do século XX, mas nunca se dedicou a teorias particulares. Mas não podemos ignorar obras que, no fundo, são um reflexo de séculos de investigação, séculos de criação. Por exemplo, Daphnis e Chloé. Ao lado direito, temos um grande compositor, genial e revolucionário. Dois-se, com Peléias e Melisandre, aqui com uma versão de Peléias e Melisandre de Queroense, sendo revolucionário, não lhe conhecemos obras teóricas, se não obras de ordem estética e de ordem musical. Algumas delas geniais, mas apenas textos teóricos de pensamento especulativo. Passando, dando um grande salto para a modernidade, temos aqui um dos grandes teóricos e dos grandes criadores, ao mesmo tempo, do século XX, Schoenberg. Teóricos que não impediram de criar grandes obras, como, por exemplo, em Misesi Arão, a que eu, felizmente, assisti à primeira audição, em França, em 1973, em que encontrei a primeira grande gravação de Hans Roswald. Com esta partitura extraordinária e que nos leva à reflexão da ligação de formalismos musicais e de racionalismos musicais com uma obra religiosa, digamos assim, de Moisés e Arão. Aqui eu assisti, na obra de Paris, tendo ouvido um seminário na véspera e em que, durante um ano, o coro precisou de fazer ensaios para a realização desta obra, dirigida por Giolli Schauti. Temos outro exemplo máximo da união entre a teoria e a prática, entre teoria e pensamento. E esse grande exemplo, talvez o paradigma máximo da ligação entre teoria e ideologia, pensamento, é que são estes oito volumes do livro de que eu ouvi falar durante décadas sobre o ritmo. A obra tem por título Tratado de Ritmo, de Couleur, de Couleur e de Ornitologia. Traté de Ritme, de Couleur e de Ornitologia. E o que é fantástico nisto, isto é um monumento do século XX, um monumento teórico, que é fantástico, nesta obra é que o Bécian, podemos ver aqui, a gravação de São Francisco de Assis, uma obra religiosa, uma vez que ele foi um dos grandes místicos da história da humanidade, um misto do místico e do racionalista. Temos aqui o Bécian. Estava a dizer que estes oito volumes são o paradigma da simbiose entre a prática, a teoria e o pensamento musical, a ligação musical. É certo que ele alude a outros compositores aqui além, mas é sobretudo uma obra sobre si próprio, sobre as suas teorias, sobre as suas investigações sobre músicas de várias origens, nomeadamente da música hindu, da música medieval, a música dos pássaros, e ele é de facto um dos grandes ornitólogos da ciência. E foi mestre de dois outros grandes teóricos e compositores do século XX, desigradamente Pierre Blanche. Pierre Blanche, que escreveu este livro teórico dos anos 60, Ponce la musica aujourd'hui. E o mais, já que estou a falar de Pierre Blanche, para mim o mais fascinante é ter-se partido da ressonância natural e da música tonal de atua, e chegarmos a uma época em que um físico das partículas se intromete na música. Foi Giuseppe Di Giugno, veio de Itália para Paris para colaborar com Pierre Blanche, um engenheiro no IRCAM. Está aqui a fotografia dele, Giuseppe. O que concebeu, realizou e o verseu nos 60 anos de Pierre Blanche, a grande catrix, com o que Pierre Blanche escreveu uma das obras mais importantes da década de 80, que é Ré Pont, Pierre Blanche. Outro compositor, e este, faz a ligação com Ré Pont, faz a ligação com Nadir Afonso, é Ksenakis, porque foram companheiros de trabalho no atelier de Le Corbusier. Ksenakis, da época de La Pancel de aujourd'hui, escreveu este livro, também teórico, de várias, onde faz várias especulações, como compositor, como teórico, como musicólogo e como engenheiro, como podem ver, se foi ler, em Music Architecture. Podemos ver aqui, na zona de Ksenakis, uma centena de manuscritos, portanto, a teoria, o homem da teoria, mas o homem da prática, como vemos ao longo da sua produção musical. Temos o Ksenakis, então, na época em que ele colaborou no atelier de Le Corbusier, a grande obra, a primeira grande obra dele, que é Metastasis, que foi o fundamento teórico e musical do pavilhão Phillips. essa dívida que Le Corbusier tem para com Ksenakis, não foi reconhecida, por isso, cortaram relações ao longo dos anos, um com o outro, mas a reconhecer, claramente, e pelo som, evidentemente, seria interessante, ouvir aqui o Metastasis, a ligação entre a obra construída sob parábolas e hipérboles, portanto, sob conceitos geométricos da matemática e o pavilhão, uma parte do pavilhão. Então, lá temos o Ksenakis, uma fotografia com a maquete da La Legende d'Haire ou o Diatope. a que eu tive a felicidade de assistir em 1.177.000 ao lado do Centro Jorge Pompíduo. Ligando tudo isto a algo pessoal e português, invoco aqui dois compositores que têm a ver também com Ksenakis, dois artistas. Foi José Rodrigues, cujo Cubo da Ribeira foi objeto de uma observação minha e de uma análise na presença dele durante uma mesa redonda, não há uma mesa redonda, mas um pequeno encontro no conservador de música do Porto. Ele não gostou muito da análise que eu fiz do Cubo, mas a verdade é que eu peguei aqui nesta parte de Ksenakis e podemos ver aqui a análise matemática e geométrica do Cubo. E porquê que eu falo disto? Porque estas páginas referem-se a duas grandes obras de Ksenakis que é Novos Alfa para violão céu solo e Novos Gamma. Portanto, temos a ligação íntima entre teoria, entre matemáticas, entre racionalismo e emoção, se quiserem, entre teoria e pensamento. Esta grande obra, Novos Gamma, em que o público está situado à volta da orquestra, diferente de Terratector, uma obra fantástica do século XX, das meias fantásticas do século XX, em que a orquestra está disseminada no público. Também tive sorte de assistir a grandes obras, inclusive uma delas foi realizada há poucos anos na Casa da Música no Porto. Finalmente, aludo a ao meu anfitrião, António Quadros Ferreira, que me convidou a participar desta mesa redonda, neste caso, à distância, para quem escrevi uma obra musical para três pianos, com a colaboração da da cineasta Ángela Lopes, que está a filmar este documentário, ou esta intervenção, cujo título é Optic Music e, como subtítulo, Quadros Cinéticos. E foi para uma exposição intitulada Metamorfoses. é assim, fecho, ligando o Nadir Afonso do início desta intervenção com o fecho desta intervenção, uma vez que é o centro de gravidade desta mesa redonda e de uma exposição importante que o António Guados Ferreira organizou na Universidade do Porto. É com uma homenagem a Nadir Afonso que eu termino esta minha intervenção à distância, em tempo de pandemia, e por isso me confinei aqui nesta sala, neste quarto meu, onde pude reunir alguns dos meus grandes mestres que foram sempre e continuam a ser, que me trouxeram a história da música, que me trouxeram a grande felicidade de poder compor e poder servi-los também e de poder admirá-los e poder fazer deles o instrumento da definição destes dois conceitos de teoria e de pensamento. São eles os grandes representantes destes dois grandes temas, quer tivessem sido grandes teóricos, quer tivessem sido grandes criadores, quer tivessem sido ambas as coisas. Espero que tenha valido a pena esta história de uma imagem vale mais do que mil palavras. a obra de Nadir Afonso é uma obra que se fundamenta, como aqui já foi dito, numa intuição vibrante, mas também numa necessidade absolutamente imensa de aceder a um entendimento. É uma obra racionalizada. Eu não diria que é racional, claro que é racional, mas acima de tudo é uma obra racionalizada. e quanto me refiro a racionalizada, eu não quero, digamos, mencionar algo que implique um desvirtuar do ato criativo, porque todo ato criativo implica uma consciência, implica uma consciência da natureza, como aqui foi dito, do real, implica uma consciência da natureza humana e da cultura. e, portanto, quando há criação, ainda que de uma maneira incipiente, há sempre um projeto, uma intuição, há sempre um caminho que se inicia. A obra de Nadir Afonso foi de facto isso. E foi uma obra que não hesitou ao longo de todo o seu percurso, que é grande e que é imenso sobre outros pontos disto, é longo e é imenso na profundidade das suas inquietações, como aqui também já foi dito, e, portanto, há sempre essa necessidade de que? De exprimir algo que é, por natureza, indefinível, mas faz parte da nossa dimensão humana querer aquilo que aparentemente não está ao nosso alcance ou que não está a um alcance direto ou imediato ou eventualmente simplificável, como aqui já foi sugerido pelo professor Fiorhais. Em Nadir Afonso há o quê? Há, podemos depender do nosso convívio com uma obra quase polimórfica, sob muitos pontos de vista, de uma obra que é feita de um percurso inquisitivo constante. Sabemos também que a sua produção teórica, o primeiro texto teórico é um texto académico e, pelo título desse texto, que depois é retomado numa das publicações posteriores, a Nadir Afonso embreda sempre por um caminho afirmativo que não hesita em pôr em causa dados adquiridos ou supostas certezas, como num texto já da sua maturidade relativamente à arte retomará esse tipo de postura. Porque há em Nadir Afonso o quê? Uma necessidade de entendimento. De um entendimento que não é meramente racional, de um entendimento que é total relativamente àquilo que ele percebe serem ou pensa serem ou crê serem porque é alguém que, sendo profundamente racional, é também um produtor artístico marcado pela convicção, por uma espécie de paixão na tentativa de avançar numa trajetória que ele desenha e que ele vai redefinindo constantemente. Produziu imensos textos teóricos e também essa busca de entendimento, essa busca de perceber o que fundamenta uma técnica porque não há procedimento artístico sem o domínio digamos dos princípios constitutivos e portanto de uma técnica mas da razão da razão que leva à constituição de uma técnica e portanto há em Nadir Afonso o que? Uma visão sobre a cultura sobre o mundo do humano que é também de que é de cunho epistemológico que é de cunho antiprológico e sociológico claramente dito. Isso é muito claro nos seus primeiros trabalhos nos seus primeiros trabalhos teóricos. A tese é que eu fiz referência de 1948 dez anos depois descreve a sua primeira obra já que foi citada um pouco mais tarde em 70 produz também os dois textos em francês portanto o primeiro texto é que eu fiz referência e o segundo os mecanismos da criação artística são escritos em francês e ainda o terceiro digamos que faz parte dos primeiros textos teóricos já de 83 todos esses textos são escritos em francês e isto é crucial porquê? Porque justamente Nadir Afonso é português é alguém que conhece bem a cultura portuguesa foi um grande membro da Escola do Porto daquilo que nós hoje chamaríamos Escola do Porto foi um aluno excelente mas é também alguém que desde muito jovem vai contatar com o quê? Primeiro era uma pessoa com uma sólida formação humanística e não e não só humanística e digamos matemática e digamos assim do ponto de vista da matemática da geometria e também depois mais tarde das ciências físicas mas Nadir Afonso digamos encontra de certa maneira um núcleo temático e teórico que fundamentará toda a sua produção artística em França é aí que depois do seu percurso escolar em Portugal ele vai ter a possibilidade de estar em contato com altas figuras do pensamento francês e não só europeu basicamente mas também vai conviver com a efluvescência de Paris da pós-guerra não é apesar de se tratar de uma época complicada do ponto de vista económico mas era uma época também de reconstrução e os momentos de reconstrução são sempre momentos de abertura ou supostamente permitem isso e Nadir Afonso vai aliar à sua visão do mundo português à sua sólida preparação cultural que tinha adquirido em Portugal vai aliar a isso a que a toda a postura intelectual francesa que é claramente cartesiana e daí ele ser para ao longo ao longo de toda a sua vida alguém que procura a exatidão e daí o seu farcínio com a ciência com o rigor da ciência com a possibilidade de se aceder a uma formulação universal geral e necessariamente Nadir Afonso procurará aquilo que estava nos primitivos e aquilo que esteve também de certa maneira ao longo da nossa cultura basicamente até ao Renascimento que implicava uma formação total uma formação na áreas que hoje aparecem tão dispares às vezes mas só superficialmente elas só são dispares superficialmente e Nadir Afonso mostra-nos isso portanto em toda a produção de Nadir Afonso há a articulação da ciência da dimensão das humanidades e da dimensão através da reflexão obviamente e da busca filosófica antropológica cristomológica que eu fiz referência há a necessidade constante de complementar a produção artística não é? porque temos essas áreas portanto a área científica a área humanística em geral e a área artística tudo isso se encontra articulado no pensamento de Nadir Afonso e ele reinventa de certa maneira ou procura uma síntese que Almada também procurou Almada já aqui foi falada várias vezes que Almada também procurou entre exatamente estas grandes áreas de manifestação da inteligência da criatividade da imaginação da capacidade produtora do ser humano e necessariamente também da sua capacidade de descobrir e de inovar de reler há então em Nadir o que é de Nadir Afonso o que é? essa necessidade de comunicar de maneira diversa e de produzir um discurso reflexivo um discurso suportado exatamente por uma postura teórica que permita o que é articular complementar explicitar tudo aquilo que do ponto de vista figural Almada desculpem Nadir vai empreender e equacionar ele é alguém que pesquisa as formas as formas primitivas as primitivas formas geométricas e nós sabemos que o primeiro sistema logocêntrico que a nossa cultura construiu foi tanto quanto enfim nós nos apercebemos veja em teria que lidiar a sistematização feita por aqueles ligada exatamente a essa visão das formas e a sua perfeição matemática e não só ao seu equilíbrio a sua complementaridade e também ao modo como justamente essas construções geométricas suportam toda uma visão do mundo e permitem depois aceder exatamente a todos esses caminhos que já foram aqui relacionados pelo professor António Guadras pelo professor Piolhais e injustamente pelo professor e o compositor de arquitetura o que é que há uma propensão teórica em Nadir mas há uma propensão teórica à qual eu não julgo e isso não é muito comum na nossa cultura refiro à cultura portuguesa há sempre em Nadir essa necessidade de comunicar mas de comunicar de maneira rigorosa e há pouco quando se falava exatamente em perfeição e em exatidão Nadir vai digamos reler uma fórmula consagrada praticamente a partir do romantismo onde se dizia basicamente depois do romantismo mas em pleno século XIX onde se dizia que a perfeição corrigia a exatidão a perfeição apontada-nos para a arte para a população artística a exatidão da ciência e a Nadir dizia exatamente o contrário que a exatidão corrige a perfeição porque a exatidão exatamente permite-nos chegar a um suposto universal a um universal que é inteligível e há então em toda a produção teórica e pictórica de Nadir Afonso essa necessidade de comunicar comunicar através de que? de dar conta de explicitar ainda que por vezes de uma maneira que não é acessível a todo tipo de auditores ou de leitores ou até de espectadores de comunicar o que? uma consciência uma consciência madura uma consciência vital daquilo que parece ser e parecia ser e para ele era de uma maneira muito clara o essencial está exatamente consignado em leis em leis geométricas em leis matemáticas em leis obviamente que suportam toda a estrutura do universo supostamente então ainda há de ir pensamento sem dúvida reflexão sem dúvida há como aqui também já foi dito inquirição e há também um desenvolvimento sistemático e metódico de que? da observação da análise e também das alterações críticas sua razão é claramente uma razão crítica ele submete a doxa ou se quiserem um lugar comum ele submete o mundo da opinião ele submete o mundo das ideias feitas ou até dos sistemas estabelecidos até ao momento a um profundo processo de que? da leitura crítica que remonta por vezes aos primórdios da nossa cultura até chegar exatamente a uma certeza que lhe advém de que? da coerência com que ao longo de toda a sua vida procura um entendimento que seja ao mesmo tempo cabal mas que seja também exatamente o lugar da constituição de uma expressão que seja clara isto é muito francês de certa maneira é muito cartesiano essa necessidade de uma expressão clara e obviamente da clareza em Nadir vem-lhe da possibilidade que ao longo de todo o seu percurso foi digamos trabalhando foi desenvolvendo foi prescultando essa possibilidade de que? de manifestar aquilo que considerava serem os princípios de todo o mundo do humano e obviamente do mundo onde o humano é gerado e onde o humano se instaura que é o mundo da natureza como o que foi equacionado temos obviamente teoria temos teorização temos dimensão ensaística temos também como já foi dito o professor António Quadros Ferreira uma postura de tipo programático frequentemente às vezes prescritiva que aparece ao longo de toda a produção porque há necessariamente na reflexão do Nadir e no esforço que o Nadir Afonso faz para sistematizar para produzir grandes sínteses no que diz respeito às questões geométricas no que diz respeito às questões da pintura das grandes linhas da estética e do pensamento filosófico em geral há o que é? Há essa necessidade de comunicar mas de comunicar a vários níveis e de comunicar de uma maneira que permita o que é? Construir uma teoria o que é uma teoria é uma hipótese explicativa construir hipóteses explicativas que num determinado momento permitam o que? Permitam um avançar permitam uma abertura permitam um recorcionar daquilo que supostamente já foi dito e já foi feito o que foi dito e o que foi feito existem como tal não os podemos negar mas também não podemos ficar nessa mera dimensão Nadir sempre funcionou a partir de uma postura desta natureza o que está feito está feito temos que avançar temos que avançar na senda do visível do visível e a racionalidade em Nadir é de facto um digamos essa faculdade que vai permitir o que? permitir construir uma visão coerente para uma ação há muito como também já se referiu há muito na obra de Nadir este tipo de formulações nos textos teóricos frequentemente nós encontramos sínteses que parecem ser pequenas poéticas pequenas poéticas no sentido em que elas permitem ver o que? ver a origem do projeto ver darmos conta da existência de um projeto muito marcado de objetivos muito claros a atingir e também digamos as linhas que vão permitir toda a trajetória de uma obra que é como aqui foi dito coerente coerente com os princípios que a todo momento vão surgir para de facto serem repensados realitos transformados uma das últimas obras de Nadir ou pelo menos uma obra da maturidade é um texto sobre Van Gogh e nós sabemos que Nadir sempre sobre Van Gogh desde a juventude 60 anos depois de ter começado foi o texto sobre Van Gogh ele escreve e portanto nós encontramos aqui o que é a plena consciência da necessidade de articular a atuação do ponto de vista da produção artística com uma dimensão teórica ou se quisermos com o explicitar de uma tomada de consciência uma tomada de consciência que vai implicar o que? esse percurso crítico que aqui se referiu que vai implicar uma capacidade de pôr em dúvida ou de suspender de onde estamos no mundo do cartesianismo não é? de colocar em dúvida tudo aquilo que supostamente está certo ou que já foi dito ou que é confortável para justamente se aceder a quê? é isso é essa dimensão que é uma força uma autêntica instância dinâmica propulsora na produção de madeira fosso que é exatamente essa necessidade do rigor seja ele geométrico seja matemático seja ele do ponto de vista da formulação epistemológica antropológica penso que para mim não sei quantas horas sabe se eu falei muito pouco se devemos contar não quanto é? acho que são oito horas não, mas eu não sei se falei mais de vinte minutos não, está tudo bem não, está tudo bem está tudo bem está tudo bem e eu venho depois que eu não tenho no som do tempo mas normalmente costumo interiorizar está tudo bem perfeito o quadro da área das das artes o professor da área das ciências e a professora Celina da área das letras e é interessante porque em todos eles Nadir em todas estas áreas Nadir entendia que havia sempre uma matemática uma latente em tudo isto mesmo na própria literatura havia umas cadências sonoras que de certos ritmos que era como se fosse umas cadências matemáticas Nadir desde desde dezembro se interessou para matemática mas como disse aqui a professora Celina ele procurou sempre interrogar-se e encontrar respostas para as suas interrogações se as suas respostas o satisfaziam era uma coisa se satisfaziam as outras pessoas era outro problema porque ele tinha necessidade de compreensão tanto na área da arte como na área das ciências e depois também se falou aqui no Xenakis foi um compositor que também trabalhou com a armazinha ele era engenheiro engenheiro-arquiteto porque depois de onde vinha o curso de engenharia era similar e que também quando se dedicou a arquitetura e a engenharia também introduziu certos princípios matemáticos nas suas obras era um compositor de renome romeno de origem grega e que fez parte de uma plate de pessoas que na altura lidaram com o Borbusier o Xenakis que foi um músico nada dedicou-se à pintura tinha o Cadilice que vem de ser um grande arquiteto também grego já falecido há uns anos o Volgansky que foi inclusivamente depois de assumia-se como um herdeiro natural de Corbusier e seguiu depois mais a carreira burocrática depois foi desde muitos anos diretor dos monumentos nacionais mais ou menos equivalente em França e Nadir desde muito cedo se percebeu que na arte havia qualquer outra coisa que estava para além da que estava para além da da representação dos objetos e Nadir começa a compreender que a obra de arte é um reflexo das leis da natureza o homem não inventa nada o homem descobre e no fundo ele tenta perder no papel e a essas leis da matemática e naturais e eu dou falamos de harmonia em exatidão e eu dou aqui o exemplo do círculo porque para Nadir o círculo era a forma geométrica mais harmoniosa portanto e o e o e harmoniosa como há um bocado a professora a Serena falou em exatidão e perfeição para Nadir era a mais exata e a mais perfeita então aí já seria o retângulo do ouro porque na questão de de se aplicar aqui para funcionalidade na questão em questões funcionais adaptadas para a vivência do homem o retângulo é muito mais perfeito enquanto que o círculo é mais harmonioso mas também uma das questões que Nadir faz sempre questão de referir era que tinha que haver uma há uma diferença entre os atributos qualitativos e os atributos quantitativos e os atributos qualitativos é próprio dos objetos da função dos objetos e portanto nós estamos em face de um retângulo é mais fácil organizar espaços tudo nós estamos em face de um círculo estamos a ver os mais atributos quantitativos que são de origem geométrica de origem matemática e uma das frases que Nadir várias vezes repetiu que o homem volta-se para a geometria mas planta-se volta-se para o sol é a mesma necessidade de clareza e todas as culturas foram iluminadas pela geometria cujas formas despertam no espírito um sentimento de exatidão e de evidência absoluta e esta exatidão esta evidência que o Nadir procurou toda a vida e muitas vezes estando ele a trabalhar seria capaz de estar horas a olhar para um trabalho porquê? porque achava que estava falho poderia ver a maior parte das pessoas vir no resultado final e dizer assim mas isso é uma coisa insignificante e foi preciso estar em tantas horas à volta disso para descobrir mas para Nadir era essencial era preciso aquele namoro aquela observação até encontrar as formas exatas e agora aqui isto é uma curiosidade porque desde sempre que o homem já que estamos a falar aqui na geometria não foi só a primeira ciência do homem mas como o círculo o homem muito cedo estava observando a lua observando o sol teve a consciência do que era o círculo e como nada diz o homem desenvolveu a abstração geométrica do seu pensamento muito cedo e temos o homem direto há mais de 400 mil anos já foi capaz de desenhar estas formas geométricas para Nadir contrariamente ao que diz o justo voltar à origem da geometria não é regressar ao sentido fundador dos primeiros atos mas voltar antes aos atos fundadores dos primeiros sentidos para Nadir o protogeometre não foi o primeiro homem a ter sentido geométrico o protogeometre foi aquele que praticou o ato geométrico e então aqui vamos ver o Ionad estabelece etapas na evolução da geometria a origem da geometria o objeto sol origem do ato geométrico o homem representou o sol origem do sentido geométrico a percepção que no centro havia um ponto que era equidistante a todos os outros e a consciência origem da consciência geométrica definição do objeto do círculo portanto Nadir aqui também se opõe tem uma visão completamente oposta ao ostal Nadir diz que no primeiro olhar dançado sobre a natureza vejo a forma geométrica é um objeto a lei geométrica só se pode perceber progressivamente nas condições de existência na ação a criança que corre a volta da árvore desperta-nos a noção de centro e de equidistância portanto o homem muito cedo ajudou também a ter a consciência da equidistância e é neste sentido de espaço e temporalidade que aparece a origem da geométrica ou seja a origem da forma geométrica pré-existente nas cidades da antiguidade as grandes construções testemunham o grande conhecimento que estas civilizações já tinham da geométrica e desde muito cedo tanto no antigo egito como na suméria já a geométrica estava sistematizada como ciência e também aqui a professora a geométrica falou da geométrica e ao longo dos séculos as ditas prescindiam-se a geométrica estava inteiramente ligada à obra da arte e na arte também faz diferença os primeiros geómetres também foram artistas depois Nari defende que o geométrica age como intuíta o artista que pratica o ato geométrico age como intuíção enquanto o geométrico é mais na questão de racional e durante séculos a teoria era produto de um trabalho manual os primeiros homens da ciência eram pensadores para os milhetos pitágoras que não bom entre os mais cegos são filósofos geómetras e artistas os antigos gregos praticavam e conheciam os traçados voladores os módulos e sobretudo aquela lei que dominava a divina por questão de inspiração geométrica Platão disse que as formas geométricas são fontes de beleza e agora isto aqui é uma parte que falou-se no Almada é o que penso que Nadir imprimia que a Almada imprimia na geometria um certo misticismo enquanto que Nadir negava esse misticismo o Nadir era racional o que se ponderava e na etapa média a arte realiza-se através de uma inspiração mística que para Nadir isto não tem muito sentido porque ele era um homem racional que foi a senhora de avalço dos manuscritos a senhora que começou com a identificação das leis de harmonia geométrica hoje é isto da ordem natureza e da harmonia universal que isto ele pôde contra aquilo que a gereja defendia e com a harmonia geométrica foi retomado e partilhado pelos geómetras e artistas no Renascimento procuravam descobrir as leis secretos do universo os tratados sobre o estudo das artes continuam a seguir com a minha parte vitrópio Viola bastia das leis da população e os critérios consagrados à ciência e à arquitetura isto aqui agora também não vou estar a querer isto tudo para serão nunca mais saímos daqui mas é só aqui esta de Duller que o pintor reivindicava os instrumentos coróficos do autêntico geóter isto são mais mais fotos de vista o Rubens propunha olhar a natureza através das formas geométricas o Cesar declarava que é necessário tratar a natureza por meio do cilímbro da esfera e do cono portanto dos sólidos e das figuras geométricas Kandinsky ver as formas geométricas uma forma de alcançar espiritualidade e Almada de uma forma que Kandinsky tinha um meio espiritual de alcançar de alcançar atitude exatamente e o Mondrian procurou-se vender as suas composições aos princípios do retângulo e a corvosia serviu-se das séries de Fibonacci de conhecência da matemática para elaborar aquilo que ele veio chamar de modo hora que era uma escala utilizada a arquitetura para Nadir a grande dificuldade que existe não é só de sentir mas mesmo de aceitar a qualidade a cada um nome de harmonia marfométrica ou reunir as formas geométricas como origem comum da geometria e da arte eu depois para isto não ficar assim tão insípida coloco aqui umas pinturas do Nadir que não quer dizer que a arte plástica exprimas leis dos espaços geométricos das formas elementais mas não forçosamente essas formas em si mesmo podem-se representar as formas geométricas sem contudo se estar a fazer arte e se pode fazer arte sem aparentemente representar essas formas geométricas porque isto se eu represento uma forma geométrica isolada eu estou tenho uma harmonia tenho uma exemplidade absoluta mas a partir do momento em que há mais que umas formas no mesmo espaço criam-se relações entre elas e podem estar organizadas de maneira que dê origem à obra de arte como não isso tudo depende dos espaços intermédios e das relações que se criam entre essas formas para facilitar o entendimento e estabelecer a distinção entre estas duas disciplinas junto da arte consideramos paralela a distinção entre raciocínio e intuição digamos que a intuição sente e a razão compreende e acho que é em nada que podemos aviar estas duas coisas a dimissão e a razão porque procurou toda a sua explicação não só para a arte como também para a ciência ser racional porque à medida também que a ciência avança certas coisas que há uns anos atrás eram de origem mística mas a ciência tem uma explicação pois Nadir definiu as qualidades da obra da arte como evocação perfeição originalidade e exabilidade a evocação é tudo aquilo que a obra da arte representa ou evoca a perfeição para Nadir é a qualidade do objeto que responde à necessidade do sujeito a originalidade é que há as qualidades sujeitas dos objetos que as distinguem de todos os demais e a exentidade é a fonte matemática é a fonte simétrica seria fácil responder para fazer a arte bastaria representar unidades escuras superfícies quadradas circulares por exemplo tanto que estas formas isoladas possuem sempre a harmonia e temos aqui o cérebro quadrado branco sobre o fundo branco e como Nadir diz que hoje passado 100 anos ainda há pessoas que continuam a representar a fazer obras como se assemelham mais a estas e o que Nadir diz aqui nós não podemos considerar essas representações obras de criação porque o André foi o primeiro a fazer isto mas é que ele foi original ele teve a partir a disto que 100 anos depois ainda se passam as mesmas coisas já não acrescentam nada bom temos aqui as principais características da obra pictórica da Nadir tem um foco contemporâneo é transdisciplinar é original tem uma certa profundidade intelectual propõe uma estética que leva uma nova mensagem tem características universais rege-se por padrões éticos e é diversificada e os conceitos da obra teórica de Nadir consideram que as condições reais de existência como origem das significações as leis geométricas geram o objeto geométrico as ilusões tópicas e os erros da percepção foi um outro assunto que também sobre o qual Nadir muito refletiu a intuição criadora percebe a lei para a lei da forma aparente a definição das claridades sobre d'arte os atributos qualitativos os atributos quantitativos as leis de integração do espaço o conceito de morfometria a exatidão e as leis são entidades preexistentes eles regem e agem o universo isto agora como falamos aqui a literatura Nadir no livro Mecanismos da Criação Artística fala em Rambô e fala em Rambô precisamente por causa dos ritmos da mesma forma que na matemática há uma harmonia geométrica também na música há ritmos como há na literatura e ele dá este exemplo Pio de Bagabou a minha pronúncia é francês arriba Pio de Guerra portanto que talvez a poesia de Trista fosse aquela que privilegiasse mais os ritmos mas segundo Nadir dizia enquanto que a poesia de Trista teria era difícil a aceitação está no mesmo paralelo com a arte abstrata houve sempre colecionadores que tiveram interesse em possuir estes objetos muitas vezes porque entendiam que o vagam para casa um bocadinho do espírito do artístico e depois há aqui outro exemplo também de Rambeau que é reconhecer ter sido tocado lá nos mitos de os sons aqui também do Rambeau Fleury Fleury Fatalité Ville que está lá em frase Je vois avec Solide Inicial Blue il travaille Fleury la campagne je fleurais sa fatalité fleuris fleurais são tudo os ritmos e também dava o exemplo de 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 voluques são linhas rodas em que lá diz voluque que é purotismo é uma palavra que não existe mas é uma palavra que está certa que o ritmo obedece a que ritmo e temos aqui o Camilo Castelgar Branco que também é a sequência dos ritmos do ar aberto a casa estava situada de chegueira sobre um morro de areia nova da praia humilhando o cerno susreio desconfiado dele e tudo isto para Nadir era essencial e há um de Camilo há um texto que Nadir muitas vezes recitava porque conhecia de cor e ele não gostava a olhar se aquilo era um romance de paixão ele olhava sempre para o ritmo das palavras como elas se encadeavam e uma das coisas que Nadir considerava mais bonitas do Camilo é a descrição do naufrágio em noites de insónia eu só vou começar aqui a ler um bocadinho porque não é isso transmontado à linha e festejado o passo com descantes da maruja o céu entrou no blasto anotado a ranger as gábeas os cílios agoureiros e o piloto esperto encarai monfito em um navoeiro que se acastrava sobre a noite à volta do sol esmencido era fevereiro de 1989 ao repontar a manhã do dia seguinte o mar honrava acapulado as nuvens desciam sobre as ondas que se encurvavam o sol apenas introduzia frio e marmório na bassa claridade da manhã este frio marmório na bassa claridade da manhã certo era um ritmo absoluto ao meio dia o escurecer fez-se rápido e perdacento como um crepúsculo de mão de noite infernosa bravejou-se subido à feira do mar apenas colhido de lama bom isto era para dar um exemplo em que na sua na sua maneira de ver as coisas o Nadir entendia que a matemática e a literatura e mesmo da música Nadir muitas vezes falava que havia os arabespos da bici somente o arabesco número um que era o ritmo matemático era de uma harmonia absoluta como o nosso turquinho de Baraldini eu agora estou a citar algumas músicas que como o Nadir muito significado por exemplo o GTV de Jorge de Erick Satti bom acho que já os falámos muito e que são oito e meia estarão a hora de suspender de suspender vamos então não concluir mas interromper porque essas questões mantêm-se em aberto e até uma próxima oportunidade de suspender